Máia Pé, Máia Pé, Máia Máia Pé, Máia Pé, Máia Extênio louco, louco, louco Louco amigo, três vezes louco Mataram meu cão que tava dormindo no chão Mataram meu cão que tava dormindo no chão Assassino Homem vingado é todos que mataram meu cão 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 Vocês mataram quem não podia Trocaram a quem não devia Fatigaram quem não queria Procuraram vossa alegria Vocês procuraram Mataram o João, o Zé, o Bingo Mataram meu cão que tava dormindo no chão Mataram meu cão que tava dormindo no chão Mataram meu cão que tava dormindo no chão Homem vingado é todos que mataram meu cão Quem morreu morreu, quem comeu, comeu Bate o prato fora, tem juízo fora Ai, quem morreu, morreu Quem fumeu, morreu Osteniola O meu pássaro se cagou no ar E o peixinho que não conseguiu nadar Porque se afogou Mataram o meu cão que tava dormindo no chão Mataram o meu cão que tava dormindo no chão Mataram o meu cão que tava dormindo no chão Vou me vingar de todos que mataram o meu cão Obrigado.